A final ginecologista, ela falou, olha, seus ovários já eram, você tá com ovários de uma senhora de 80 anos, porque eles atrofiou, não dava mais pra engravidar, não dava mais pra ter filho. E aí a história fica mais pesada, porque eu acabei engravidando e não sabia, continuei tomando anabolizante, fui descobrir de três meses e ele já tava morto por conta do anabolizante. Então foi uma situação bem complicada, porque eu não tinha nada de barriga. Eu era malhada. Então, tipo assim, três meses. Não dava pra saber que você tava grávida. Não, não dava pra saber. E eu também não tinha ciclo menstrual, porque o anabolizante corta. Uma amiga minha, a irmã dela, olhou pra minha barriga, sabe aquela barriguinha de cocôzinho que você tá assim? É, fica um pouquinho. Ela colocou a mão, ai, você tá grávida, parabéns. Eu, não, não tô grávida. Não tô grávida, não tô grávida. Aí fiquei com isso na cabeça. No outro dia eu comprei o teste de gravidez, fiz e deu positivo, eu comprei os 15 testes. Pra ter certeza. Pra ter certeza que tava lá, os hormônios estavam. Aí quando eu fui fazer o ultrassom, já, tipo, já não tava, não tinha vida. Caramba. Aí eu fiquei, tipo assim, aí agora, tipo. Como faz depois? Fiz, aí fiz a coletagem, né? Eles fazem aquela coletagem, tira, né? E tudo. Então, você imagina, a médica me deu um diagnóstico onde eu não poderia engravidar. Engravidei, perdi o bebê. Eu acho que se ele tivesse sobrevivido, ele provavelmente viria todo deformado. É? Porque eu tomava testosterona. Nossa. De homem. Pura, mais anabolizante de cavalo, que você aplica no local do músculo. Sim. Pra inchar, pra engordar gado. Eu tomava esse anabolizante. E aí você treinava, ele inchava? Treinava, inchava. Às vezes eu ficava de cama por conta desse anabolizante, porque ele travava o músculo e eu não conseguia andar. Caramba. Eram loucuras que fazia pra ter. Mas tinha um acompanhamento de alguém ou você ia? Amigo, eu era pobre, pelo amor de Deus. Você é fazendo meio... Acompanhamento de Deus. Vai na falha de Deus. Caramba. E conheci alguém na academia ali, aqui, ali. Toma esse aqui é bom, esse aqui não é, esse aqui e tal. Aí me nasceu barba. Você tá zoando. Até hoje eu tenho uns cabelinhos, gente. Sério? Eu fico assim, igual homem, arrancando. E sua voz engrossou muito? Engrossou. Engrossa mesmo, né? Engrossa. Eu fiquei com voz de homem. Homem, homem mesmo. Aí ela voltou e ficou nesse tom, mas a minha voz não era assim. Ela era bem fininha, bem de menininha mesmo. Cara, muda muito mesmo, então? Sim. Aí eu fiquei com um gogó, que agora, tipo, já diminuiu. Ah, diminuiu. Caramba, o negócio é... O negócio é bem punk. Fiquei com a cara de... Eu não tenho nada contra travesti, mas eu fiquei com a cara de traveco. Aqui também muda? Aumentou a minha testa. Ela veio pra frente, assim. Ela fez uma testa masculina, assim. Perdi toda a parte delicada do rosto. Fiquei com um corpo maravilhoso, menino. E o clitóris desse também. Uma linguiça de... O quê? A gente não podia pôr calçadinha. Ficava roçando aquele negócio da calçadinha. Assim, ó. O negócio é que, ó. É, era um mini pinto. Maior do que o... Pô, pera aí. Cuidado. Cuidado. Maior do que o pinto do mandíbulo, que eu sei. A Melfire veio aqui e falou que é uma ervilinha, cara. Assim, eu pinto. Puta, amigo. Aí... E ela com clitóris... Toma os anabolizantes, quem sabe. É, ela tinha um clitóris maior do que o seu pênis, velho. Olha que... Cresce. Cresce mesmo? Cresce, fica grosso. E depois... E depois... Depois ele retrai, mas ele fica meio bucho, assim, né? Que louco. Ele fica meio triste. Ele fica meio pra fora? É. Ele fica pra fora, assim mesmo? Fica. Durante o ciclo, ele fica duro. Caramba. Ele... Você fica excitado, ele fica... Ele levanta. Mas... Minha amiga ainda, tá... Tá rindo muito, aí. Tipo, eu não acredito que você tá falando disso. E... Mas você transar era normal? O prazer era normal? O quê? Não, eu era um macho. É? Eu era... Hoje eu entendo os homens. Eu entendo os homens hoje. Você era muito mais tarada? Eu olhava pra um homem, eu imaginava ele nu. Já queria... Todo homem que eu olhava na rua, imaginava ele nu. Como seria e tal. E ficava olhando ali. Aquela parte ali eu ficava. A peça? A peça. Por conta do hormônio. Eu falei, gente, os homens são assim, por conta dos hormônios. É. E eu comecei a entender muito os homens por conta disso. Porque tem a ver com o hormônio. Tem, né? Porque o nosso hormônio feminino, ele é completamente diferente. Que é a progesterona. Meu filho, se você tomar progesterona, você não vai querer ver ninguém pelado. É mesmo? Ninguém pelado. A gente não tem... Mulher não tem vontade, não. Não tem. É mentira. Se tomar anticoncepcional, então... Sai daqui, inferno. Aí fica com menos vontade ainda. Menos vontade ainda. Transa porque não tem nada a fazer, vamos lá. Não, transa por obrigação. Se você tiver namorando, você fala, tá, vai, vai, vai. Fiquei com medo agora, mandíbula. Pô, mandíbula. O anticoncepcional, ele é um veneno pra mulher. Ele é, sim. Ele é uma castração feminina. De todos os gêneros. Meio que isso, né? Sim. E aqueles que são por baixo da pele? É melhor ou pior? Olha, todo anticoncepcional, ele tem essa função de tirar a libido da mulher. Assim, o único que não tira é o próprio Dio, que é essa aplicação, né? É pelo que coloca ali interno no útero. Tem os hormonais ou não, mas ele é o único que não tira essa coisa da libido na mulher. Caramba. Mas todo anticoncepcional e remédio antidepressivo também tira a libido da mulher. Você acha que com esse, com o que você tava tomando, dá pra morrer até, não dá se você... De tesão, né? Porque, menino, eu bati umas 10 ciriricas por dia. Sério? O que? Eu não usava calça jeans, porque essa costura... Só de pegar... Ficava o dia inteiro ali. Ficava molhado direto. Ficava toda hora. Caramba. O anabolizante pra mulher, você fica, vira um... Você quer tudo. Tudo que você olha, você imagina dentro de você. Mas pelo fato de ser masculino, você não tinha atração por mulher, não? Não, não, não. Não te falava isso? Eu já provei. E não gostou? Ah, aquela carne morta ali, sem vida. Aquele cheiro. Porque tem um cheiro próprio, não tem, não. Eu tentei gostar de mulher, porque eu já sofri por causa de homem, né? É, eu já acho o Pinto feio. A chochota não é feia. O Pinto é feio. Não, a chochota não é feia. Ah, tá. Eu não acho feia. Mas... Não tem nada demais. Ela fica ali morta. Você olha pra ela, você não sabe se ela tá feliz, se ela tá triste, se ela tá gostando. O Pinto, você sabe se tá feliz. O Pinto, sim. Entendeu? O quê? Ele já dá sinal. Ele brinca. Ele balança a cabeça. Dá uma balançadinha. É tortinho, assim. É, dá uma quitadinha, assim, de ombro. Já viu uns tortos estranhos, assim? Ai, já tive um ficante, que eu parei de ficar com ele por causa disso. Era... Como que era? Era uma torneira pra frente. Assim? Pra baixo, assim? Era assim, parecia um bico de ganso. Nossa! Meu Deus. Era muito estranho. Aí eu falei, ah, não quero mais, não. Ele fala bem aqui. Não, e eu era apaixonadinha por ele, né? Depois que eu vi aquilo ali, eu falei, não. Mas ele sabe que é por causa do Pinto que você terminou com ele? Eu acho que eu não cheguei a falar, não. Agora ele deve estar sabendo. Agora está sabendo, coitada. É isso que eu estava pensando agora. De torneira. Torneira mesmo, aquelas de... Sei, sei. Aquela torneirinha, assim. Aquela... É, bem baratinha, aquelas torneiras. Caramba! Assim. Tchau! Chau! X X X X Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Sônia Ruberti